Desde uma mulher que desaparece do nada até uma casa que está assombrada. Dê-me um signo, se você me ouve. Eita lasqueira, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sejam muito bem-vindos vocês aí. E esses aí que vocês estão vendo, são os novos inscritos. Eita frio, o negócio está ficando bom aqui galera. Muito obrigado pela inscrição aí de você que está assistindo. Vocês novos inscritos, sejam muito bem-vindos. E aí você que está assistindo, se não está inscrito no canal, não perca tempo, dá aquela força aí. A sua inscrição vai mudar o canal de uma maneira que você não faz ideia. Então ajuda aí, beleza? Galera, hoje o vídeo está muito, muito bom. Vai ter casas assombradas, vai ter hospitais assombrados, casos filmados por funcionários. Vai ter fenômenos estranhos e poltergeist. Ah, e também vai ter falhas na Matrix, hein? Hum, um caso muito interessante. E aí vocês, estão de boa? Eu estava com saudade aí de vocês. E aí vocês, ficaram com saudades do vídeo também? Coloca aí nos comentários, beleza? Então bora para o vídeo, sem enrolação, que é nóis. Número 5. E é o seguinte, eu quero começar com casos de falhas na Matrix. O que é falha na Matrix? É uma teoria de que o mundo não é real, de que a gente é que vive em uma simulação assim como no filme Matrix. E por que acreditam nisso? Acreditam que existe um universo paralelo, que às vezes eles entram em config, uma realidade, entram em contato com outra. E simplesmente acontecem falhas, como se fosse um programa de computador. E o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês, aconteceu quando a atriz Scarlett Johansson estava dando uma entrevista, cara. Preste muita atenção, porque durante a entrevista, uma mulher que estava atrás dela, desaparece sem uma explicação. Na verdade, não sei se foi um detalhe da câmera, mas o vídeo é bem estranho. Preste muita atenção e deixe a sua opinião embaixo, hein. Preste atenção na mulher de preto que está atrás da Scarlett. No momento em que ela passa atrás dela, simplesmente a mulher desaparece. Na sequência, outro homem passa e a mulher já não está mais lá. Mas como isso é possível? A mulher será que desapareceu do nada? Preste atenção novamente no replay em todos os detalhes. Nesse momento, a mulher não está mais lá. O homem passa e a mulher simplesmente sumiu. E aí, você que está assistindo, já havia visto algo parecido? Você tem alguma opinião sobre esse estranho caso? Seria essa uma falha real na Matrix ou simplesmente uma má posição da câmera? Eu quero mostrar um vídeo para vocês de uma falha. Cara, esse vídeo me surpreendeu e muito. O que acontece? Preste atenção nesse perfil que vocês estão vendo aí na tela agora. É o Serio Azarkin que postou o vídeo. O vídeo foi postado há algum tempo já, mas tem quase meio milhão de visualizações no YouTube. E ele mesmo comentou aí embaixo. Ele estava chegando em casa e ele sabe que o cachorro dele não se comporta dessa maneira. O cachorro dele gosta de brincar, vem correndo e pula com ele. E ele acha muito estranho isso que aconteceu. E muitos estão dizendo que é um tipo de falha na Matrix. Então, se liga nisso aí e não esqueça de deixar a opinião de vocês aí também, hein. Preste atenção no que ele vai chegando. E o cachorro simplesmente está paralisado. Ele disse que isso não era comum. O cachorro dele sempre pulava em cima dele assim que ele chegava. Mas inexplicavelmente o cachorro ficou imóvel. O cachorro só voltou a se mexer assim que ele encostou no cachorro. Ele não soube explicar como isso foi possível ou por que o cachorro fez isso. Eu vou mostrar pra vocês mais um caso de falha na Matrix. Paranormal Ghost Stories que postou o vídeo que vocês vão ver a seguir no TikTok. Mostra uma mulher que foi lavar a louça em sua cozinha quando de repente algo muito estranho aconteceu. Preste atenção no que uma bolinha de sabão simplesmente ficou parada no ar. Ela não soube explicar como isso foi possível, mas a bolinha não se mexia. Vou me explicar um estranho fenômeno como esse. E aí, o que você acha? Uma falha na Matrix ou não, como sempre você decide. E eu quero mostrar pra vocês aqui nessa posição vídeos de fantasmas que eu acredito que são vídeos reais. Reais, não pessoas fantasiadas porque disso a internet tá saturada já. Isso é o que mais tem na internet hoje em dia. Então eu vou mostrar vídeos pra vocês que eu acredito que são reais hoje aqui no canal. E vou começar por esses aí. Um homem que trabalha durante a noite com o trator percebeu que algo estranho o estava perseguindo. Algo estranho aparecia na câmera de ré do trator. Algo que não deveria estar lá. Ele parou o trator porque não estava acreditando no que estava vendo. Repare que no monitor da câmera de ré do trator realmente aparece alguém parado ali como se fosse uma pessoa. Mas quando ele virava pra olhar não tinha ninguém. Só que o monitor prova que alguém ou algo estava ali. O homem comentou que não soube explicar o que era aquela coisa. Jamais havia acontecido isso com ele antes. Um fantasma ou não, o monitor provou que algo estranho estava lá. Um outro caso foi filmado durante a noite pela câmera de segurança de uma casa. O dono da casa percebeu que tinha algo estranho nas imagens e decidiu compartilhar na internet. No meio da rua, essa figura, ou aparência, dissipou. Apartment. Aqui ela está. Vámonos. Não os braços. E ela desapareceu. Se você vê, ninguém está indo para essa apartment agora. E o veículo está passando. Ele comentou que no meio da rua, um vulto ou uma aparição do nada desaparece. Repare que o estranho vulto vem da esquerda pra direita e também ele comentou que não tem pernas. Sem nenhuma explicação, quando ele chega no meio da rua, simplesmente desaparece. Ele também disse que a câmera dele não está com problemas, até o carro que passa em seguida aprova isso. Então, ele acredita que o que apareceu ali não era uma pessoa, e sim um espírito. Um espírito real captado pela câmera de segurança. Esse outro caso foi filmado por um turista que estava esperando um trem em uma cidadezinha do interior. Ele estava fazendo umas imagens do trem e da estação ao redor, na sequência algo muito estranho acontece. Preste atenção no que um estranho, sinistro rosto, aparentemente uma mulher, aparece ali. O homem se assustou e acabou saindo correndo. Mas repare que é uma mulher que está totalmente pálida. Esse é um vídeo que acredito que se trate de um vídeo real. Mas se é real ou não, como sempre você decide. Galera, presta atenção nesse perfil que vocês estão vendo aí. É um perfil do Tik Tok. É um perfil da Kimberly. Kimberly é uma jovem. O que acontece? Ela trabalha como modelo, mas também trabalha em um hospital. E ela diz que canámonos estranhos estão acontecendo no hospital que ela trabalha. E muitos deles ela conseguiu gravar. Porque ela escutava barulho estranho, às vezes sussurros. E ela diz que já viu vultos lá. Então ela começou a gravar, para provar para as pessoas que existem realmente esses fenômenos em hospitais. Ela fez cada imagem, que eu espero que sejam reais. Eu não tenho certeza, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Se liga aí. Já conversei pessoalmente com enfermeiros e médicos que afirmam que fenômenos estranhos acontecem em hospitais. Um outro dia, após escutar passos, Kimberly foi fazendo umas imagens e acabou gravando algo muito estranho. Repare no reflexo do espelho do corredor, que aparece algo vindo na direção dela. Ela chegou a comentar que não poderia ser um cachorro, já que são proibidos em hospitais. No entanto, o que apareceu ali não se parecia muito bem a um cachorro, e sim a uma criatura estranha. Algumas semanas se passaram e ela acabou fazendo mais um vídeo. Não, não é muito. Eu vou ter feito um pouco, só que vou ter feito um dia. Não é muito ruim aqui, honestamente. É, tipo, está olhando muito bem. Não é muito ruim. Um, eu vou ter feito em... Eu vou ter feito um dia, ou seja, e aí eu vou ter feito um dia. Então eu vou ter feito um dia para ir para casa. Não é muito ruim. Não é muito ruim. Preste atenção que atrás da porta aparece algo estranho, uma estranha silhueta com uma capa preta e um rosto branco. Assustada, ela não pensou duas vezes e saiu correndo dali. Preste atenção que no canto esquerdo do espelho do corredor aparece uma estranha silhueta. Mas assim que ela entra no corredor olhando para a esquerda, já não está mais lá. Por algum motivo o que está ali só está aparecendo no reflexo. Especialistas no sobrenatural dizem que espelhos são portais. Talvez isso explique o motivo pelo qual eles aparecem mais em reflexos. E já o próximo vídeo que vou mostrar para vocês foi filmado em outro hospital por um paciente. O paciente compartilhou o vídeo na internet, mas explicou para os funcionários do hospital que fenômenos estranhos estavam acontecendo ali. Preste muita atenção. Os enfermeiros não ficaram tão surpresos e disseram que esses fenômenos estranhos sempre acontecem ali. Sem nenhuma explicação, uma cadeira de balanço que estava no local começou a balançar sozinha. Número 2 E eu quero mostrar para vocês fenômenos estranhos. Primeiro eu quero mostrar um fenômeno que acontece em uma estrada que está localizada em New Jersey nos Estados Unidos. E o que acontece nessa estrada? Não é de hoje que isso acontece. Há muito tempo, fenômenos estranhos acontecem nessa estrada e acredita-se que está assombrada essa estrada. Por quê? Porque várias pessoas já perderam a vida ali. Mas tem um fenômeno de uma esfera de luz, às vezes são duas, e por isso muita gente confunde com um caminhão fantasma. O que acontece? Essas esferas de luz, elas perseguem os carros, as motos, as pessoas que passam ali com os veículos. E ninguém sabe de onde vem, porque aparece e do nada elas desaparecem. Vou mostrar um caso para vocês de um grupo de jovens que estavam dentro de um carro. A princípio eles pensaram que fosse um caminhão, cara, que estava seguindo eles e andando o carro. Só que do nada o negócio some e eles perceberam que não era um caminhão. Preste atenção nesse caso e deixe a sua opinião, porque, cara, é impressionante esse fenômeno. Os jovens estavam fazendo um vídeo e se divertindo na estrada, quando de repente aparece uma estranha luz atrás deles. Eles pensaram que fosse um outro carro vindo atrás deles e chamaram um rapaz para entrar no carro. De repente a estranha luz começou a piscar atrás deles e eles começaram a achar estranho e ficaram assustados. Aparentava a ser uma luz de um caminhão, mas sem nenhuma explicação a luz simplesmente desaparece. A estrada se chama Clinton Road e até os dias de hoje esse estranho fenômeno acontece. Do nada a luz vai enfraquecendo e diminuindo e de repente vai sumindo aos poucos. Eles não ouviram nenhum barulho de caminhão ou carro atrás deles e até os dias de hoje esse fenômeno continua sendo um mistério. Eita, galera, chegou na hora aqui dos poltergeists. O que é um poltergeist? Para quem não sabe, poltergeist é um ser das trevas. Muitos dizem fantasma, mas na verdade um poltergeist é um ser das trevas que nunca teve um corpo físico. Ele nunca foi uma pessoa. Um ser humano que perdeu a vida e virou um fantasma. Ele é um espírito que vem direto das trevas. Pode-se dizer que se trata de um demônio. Que ele ataca as pessoas, quebra tudo, arranha. E se tiver uma casa com poltergeist vai acontecer cada coisa sinistra. Eu separei dois vídeos do Dark Ghost aqui para vocês. Só as melhores partes. E cara, Dark Ghost é esse que vocês estão vendo aí na tela. É um investigador sobrenatural da Rússia. Muito famoso. Não só na Rússia, em vários países ele é conhecido. Preste atenção em cada detalhe porque é impressionante. E eu espero que vocês curtam. Se liga aí. Como de costume, ele sempre entra sozinho nas casas e espalha os equipamentos e suas câmeras. De repente estava tudo silencioso quando uma sanfona foi arremessada nele. As duas câmeras captaram o mesmo momento. Uma impressionante manifestação poltergeist. Já nesse outro vídeo em outra casa que ele titulou como a casa de uma bruxa. Ele disse que se tratava de um espírito de uma bruxa. Preste atenção que uma gaveta da cozinha se abre do nada. Alguns espíritos primeiros avisam. Tipo assim, olha, vou mexer aqui porque essa casa é minha. Então vai embora. Ou se for um espírito bom, possivelmente ele está tentando se comunicar com você. Na sequência ele começou a ouvir passos inexplicáveis pela casa. Repare que os passos começaram lentos e na sequência aumentaram como se algo tivesse saído correndo. Preste atenção na continuação do ouvido e se você tiver fones de ouvido, coloque. Ele chegou a andar pela casa e não encontrou nada lá, nenhuma pessoa e nem algum tipo de animal. Em seguida o aparelho começou a detectar uma forte energia que estava no espelho da casa. E como eu disse aqui no começo do vídeo que espelhos são portais, possivelmente é por isso. De repente, algo começa a se comunicar com ele arranhando o espelho. Uma impressionante manifestação do mundo sobrenatural. E aí você já havia visto um fenômeno parecido a esse? Repare com um zoom que não tem nada ali riscando o espelho. Alguém pode até achar que tem alguém atrás do espelho, mas ele prova que não. No final do vídeo, algo o puxa pra cima e o chega a levantar. Depois de algum tempo, ele conseguiu se soltar e saiu dali. E aí você que está assistindo, acredita nesse caso? Um caso real ou não, como sempre você decide. Eita nós, eita lasqueira galera, o vídeo está acabando quase, quase acabando. Mas antes de acabar, você dá aquela força pra nós aí. Primeiro olha esses aí que estão aí, que são os inscritos do canal. Eles estão fortalecendo o canal aí, confiaram no canal e colocaram lá sua inscrição. Então se você aí que está assistindo, curte também esse tipo de conteúdo. Já se inscreve aí, beleza? E faz parte como eles. Sejam muito bem-vindos ao canal, novos inscritos. E você que quer se inscrever também, deixa aquela força aí. O canal só vai crescer com a ajuda de vocês, beleza? Então quem puder já se inscreve aí. A sua inscrição muda o canal, então dá aquela força aí, beleza? E aí galera, e vocês, o que estão achando dos vídeos com temas diferentes? Temas sobrenaturais, temas de mistério? Estão curtindo de verdade? Tem muita gente que assiste os vídeos e não está inscrito, hein? Olha que eu estou de olho aqui, como eu saber. E galera, deixa aí nos comentários aqui o que vocês estão achando dos vídeos. Se tem algum tema legal, deixa aqui nos comentários também. Que Deus abençoe vocês, é a família de vocês. Lembrando que tem no mínimo 5 vídeos por semana aqui no canal. Então entra aí, digita o canal Rafael Ferpa e procura os vídeos novos. Quem quiser me seguir no Instagram, TikTok, Facebook, está aqui no topo dos comentários do vídeo. Deus abençoe vocês e a família de vocês. E se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.